E é hora de falar de casa aqui no programa, eu estou na Rainha das Noivas, na loja Conceito, na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiúva, e hoje nós vamos falar de praticidade. Afinal, a Rainha sabe tudo que a gente precisa para facilitar a nossa vida dentro de casa. Gente, olhem aqui esses lençóis incríveis de microfibra que chegaram. Eles têm todo esse trabalho aqui de broderir, bordado, que parece aquele lençol de enxoval mesmo, e eles vieram nessas três cores. E qual é a praticidade desse lençol lindo? É que a gente pode lavar e não precisa passar, porque ele é todinho de microfibra, e a gente vai ter essa peça linda na cama, para vestir a nossa cama, não é? No rosa, no branco e no bege. Lindas as cores, não é? Também eu quero mostrar para vocês os roupões que a Rainha recebeu. Esses roupões são perfeitos para dentro de casa, para usar na piscina. Eles são todos de algodão, 100% algodão. Super bonitos. Esse aqui tem na sua padronagem esse debrum aqui em marrom, que fica super charmoso. E tem outras cores também. A Rainha tem tudo para vestir a nossa casa, desde a cortina, tapete. E aqui na Rainha você encontra novidades toda semana, porque aqui a gente compra a louça, objetos de decoração e tudo para cama, mesa e banho.